Foi neste ponto da BR-158, em Pato Branco. O condutor deste veículo Santa Fé perdeu o controle da direção e saiu da pista. O veículo, que capotou algumas vezes, foi parar neste terreno ao lado da rodovia. O condutor sofreu ferimentos, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No local, a presença da Polícia Rodoviária Federal para as providências cabíveis.